E lá na África, eu estava assessorando uma empresa brasileira a fazer um investimento em minas de ferro na África. Eu não vou nem falar o país, porque senão vai ficar certinho, vocês já vão saber quem que é. Mas é uma experiência, foram duas experiências, eu já viajei bastante na minha vida, já fui milhares de vezes para a Europa, milhares de vezes para os Estados Unidos a trabalho. Agora, essas duas viagens, é exatamente o que você falou, Sandrão. Negociar com o chinês, e você entender como que roda a engrenagem na África, é diferente, assim, a gente acha, eu não vou nem falar de corrupção, porque assim, corrupção, óbvio que existe, tem bastante, mas a engrenagem do africano é uma engrenagem que você começa a entender algumas coisas do porquê que aqueles países, eles estão onde eles estão ainda, entendeu? Eu tenho um pouco de determinismo de meio ali, tá? É meio ruim falar isso, mas tem um pouco de determinismo de meio, porque é muito olhar para o umbigo próprio. É muito olhar para o umbigo próprio. e aí